Que a educação recebida seja o alicerce das suas atitudes e que seus novos caminhos que começam a ser percorridos a partir de hoje em sua nova etapa de vida a conduzam sobre horizontes sonhados. E se porventura em seus caminhos acontecerem percalços saiba superá-los com coragem e fé inabalável em Deus e ao vê-los continue sua trajetória que haverá de ser sempre de sucesso. E nós, seu pai, seu irmão e eu estaremos sempre ao seu lado, porque como se refere a música, como é grande o meu, o nosso amor por você. Te amo muito minha filha. Tchau! 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 Tchau!